Olá pessoal, mais um vídeo aqui no canal e o vídeo de hoje eu vou te falar o que você faz com aquela peça de roupa que você tem no seu guarda-roupa e você não consegue usar ela com nada, aquela peça fica lá encalhada porque você não consegue usar com nenhuma outra peça que você tem, então eu vou te dizer aqui nesse vídeo o que você vai fazer com essa peça, beleza? Você chegou aqui por causa do título da Thumbnail, se você curte conteúdo de moda masculina, você está no lugar certo, se inscreve aqui no canal agora que é de graça e não paga nada é só você clicar nesse botão vermelho aqui embaixo, já aproveita o embalo e já curte logo o vídeo porque eu vou te ajudar a solucionar um problema que você tem aí de dinheiro porque se você tem alguma coisa aí no seu guarda-roupa que você não usa, você está com problema de dinheiro porque você gastou dinheiro com ela e seu dinheiro está parado e você não está usando, então vai lá, já curte esse vídeo aqui logo porque a ajuda vai ser boa Como tudo aqui no canal é na prática, eu levo vocês na costureira para ajustar a roupa comigo na prática eu monto o look na prática, eu vou, compro roupa na prática também aqui, levo vocês comigo então vamos resolver esse problema aqui na prática, beleza? Vamos supor que eu tenho essa calça aqui, na verdade eu tenho essa calça, né? A gente vai, nós vamos supor que eu não tenho nenhuma peça que combine com ela nenhuma camiseta, nenhum casaco, nenhuma jaqueta eu já falei com vocês aqui sobre a técnica do 5 para 1 não é 5 contra 1, é 5 para 1 eu já falei sobre essa técnica aqui que é para cada peça de baixo você ter 5 peças de cima que combinem com ela se você não viu esse vídeo, vai lá ver que ele é bem legal eu mostro na prática para vocês lá então, e aí se eu tenho essa calça e não tenho nada que combine com ela ela não está na técnica 5 para 1, enfim, ela está, estou com problema então, o que a gente faz? Eu vou botar essa calça na mochila e a gente vai partir para o shopping para poder encontrar a peça, a roupa que vai combinar com ela galera, olha só, vamos lá, não tem problema nenhum você levar uma peça de roupa na sua mochila e você chegar no provador e você tirar a sua peça de roupa, colocar lá para vestir com as roupas que tem na loja isso, gente, isso é super normal e isso não é só em loja de departamento aqui no vídeo eu vou mostrar isso em loja de departamento mas você pode ir em qualquer loja, pode vir um vendedor te atender e você falar, cara, eu estou, quando o cara chegar para você e falar aí, posso te ajudar e tal, aquela coisa que o vendedor de loja faz você fala assim, cara, eu tenho uma calça aqui e aí, gente, você vai aplicar, se for uma calça, uma camisa você vai mostrar a sua peça de roupa eu tenho essa peça de roupa aqui e aí eu estou querendo procurar outras peças de roupas que combinem com ela e aí você pode mostrar para ele ou se você não quiser mostrar, você vai lá, dá uma olhada aí você, na hora de entrar no provador você vai lá e você bota a sua peça de roupa e aí você vai testando com as roupas que você foi escolhendo na loja se você quiser, eu até sugiro, você fale para o vendedor fala, eu trouxe aqui uma calça e aí eu vou botar a minha calça aqui no provador e tal, não sei o que que como você vai ficar abrindo mochila para não ter nenhum problema de achar que você está pegando roupa da loja você já manda logo essa para o vendedor mas galera, isso não tem problema nenhum quando eu vou fazer personal shopping com algum cliente é super normal e às vezes eu levo as peças de roupa para ele ele entra, bota a roupa lá dele que eu levei, não a roupa que ele está na loja e aí vai montando com as roupas da loja gente, isso é super normal então não encana com isso, beleza? pode levar a sua peça de roupa e aí vamos lá e eu já separei aqui as roupas que eu fui eu fui lá na Renner as roupas que eu fui não, as peças de roupa para mostrar para vocês aqui a primeira loja que eu fui foi a Renner e aí na hora que eu estava pegando lá e tal eu encontrei essa camisa e aí eu coloquei essa camisa eu achei que ela combinava e tal e aí eu levei para o provador e aí não achei que combinou achei que não rolou tipo assim, pô, não rolou na minha mente eu achei que ia funcionar não funcionou e aí o que eu economizei com isso? não trouxe a peça para a minha casa para chegar em casa no quarto lá vestir a roupa e ver caraca, não deu aí eu fico com duas peças encalhadas ou eu pego essa camisa para usar com outras coisas que eu já tinha em casa ou eu tenho que levar na loja para trocar então ali no provador mesmo eu já resolvi porque o objetivo de eu ter ido lá a gente tem que fazer isso quando a gente vai comprar roupa você tem que ir com o objetivo tipo, não vai viajando e tipo, porque senão você acaba comprando coisa que você não precisa e enfim não é porque eu estou aqui falando de moda que eu acho que você tem que abarrotar o seu guarda-roupa de roupa que você não usa não é por aí e aí, beleza eu vi aqui não funcionou tipo, cara, não rolou então já tirei ela e aí eu peguei essa outra camisa aqui que já era uma camisa de linho listrada para quem assistiu o vídeo do 5 para 1 viu que eu trouxe essa camisa eu gostei muito dela e aí, ela botei ela olha só como que ela combinou ficou bem legal ficou bem estiloso ali deu para combinar com o vinho, o azul, a lista enfim, ficou bem bacana então, essa seria uma das peças que eu iria trazer beleza? e aí, uma outra coisa é nesse caso, eu já tinha a camisa que eu fui para a loja já era uma camisa que combinava com a calça e aí, lembrando disso se eu não tivesse essa camisa eu iria escolher uma camisa dessa lá na loja mas, como eu lembrei eu falei, pô, essa camisa que eu estou aqui combina com a calça que eu estou levando e aí, o que eu fiz? peguei essa camisa jeans aí e coloquei essa camisa de botão jeans como uma terceira peça olha como ficou maneiro tá vendo? ficou bem legal bem estiloso dobrei ali a manga seria o que? mais uma peça que eu poderia trazer porque combina com a calça e eu vi ali na prática que combina saindo da Rainer fui lá para Riachuelo e aí, a mesma história, né? botei a roupa que eu estava guardei a calça na mochila fui lá para Riachuelo separei lá duas blusas que eu achei que ficaria bem legal com a calça levei para o provador cheguei no provador tirei o short que eu estava coloquei a calça e vamos lá a primeira camisa é essa daí essa camisa de botão ela tem a mão com aquela a juvinha, sabe? do Mickey acho que é do Mickey, né? e aí eu achei que ficou bem legal galera, eu não curto muito roupa com desenho animado e tal mas essa aqui eu achei que ficou um look bem divertido e assim, olhando de longe nem parece que são as nuvens e tal mas enfim, resumindo combinou, ficou legal assim, essa eu não traria porque não faz parte do meu estilo mas, como aqui, né? eu mostro para vocês o que fica legal independente do meu estilo eu dou a minha opinião mas eu mostro o que fica enfim, o que combina, né? e aí essa aí combinou ficou bem legal, tá vendo? o preto, o branco, o vinho seria uma camisa que ficaria legal aí com essa calça e aí, galera? voltando aqui na Riachuelo acabou que eu nem coloquei aqui mas lá na Renner eu já fui com um sapato isso é muito importante eu já fui com um sapato que combina com a calça então, se a roupa que eu estou indo para o shopping o tênis que eu estou não combina com a calça que eu estou levando ou com a camisa que eu estou levando a peça que eu estou levando você leva o tênis na mochila e aí no provador você troca o tênis também beleza? que aí, porque aí não adianta você vai chegar em casa com a calça a camisa combina e aí você não tem nenhum tênis que combina nenhum sapato então, vamos é para resolver o problema é para resolver o problema então, você já leva sei lá eu tenho uma camisa e aí eu não tenho nenhuma calça que combine e aí você vai lá você vai com um tênis que você tem um tênis neutro e tal para você já ir combinando com alguma coisa que você tenha em casa e a segunda camisa que eu separei lá na Riachuelo foi essa ela é uma camisa de linho cara, eu gostei demais achei que ela ficou bem interessante ali botei com a manga dobrada tá vendo? e aí combinou com a calça seria mais uma camisa que eu levaria e aí o que acontece esse shopping que eu estava não tinha C&A e aí no outro dia eu fui no shopping em um outro shopping que tinha C&A e aí eu fui fiz o que? levei a minha calça de novo botei a calça na mochila e levei ela comigo chegando lá fiz a mesma coisa tirei a bermuda que eu estava coloquei a calça e aí uma das camisas que eu separei lá foi essa camisa de botão azul com preto aí tem uma estampa de folhagem aí e cara, ficou muito legal azul, preto e vinho seria uma outra camisa que eu levaria e aí eu já estava afim de montar um look com uma camiseta e eu encontrei essa que era uma camiseta branca que tinha essa estampa aí com lilás e tal eu achei que ficou muito legal fora que o que estava escrito positive vibe é uma parada que eu curto demais e eu levo pra vida sempre positivo, sabe? que ela vibe pra cima então eu curti demais e tem isso aí galera quando vocês forem comprar uma camiseta estampada e tal às vezes a estampa é legal mas se está escrito em outra língua que você não sabe o que é é legal você dar uma pesquisada porque de repente você está andando aí com uma parada escrita que é totalmente contra a sua filosofia de vida então, cara, não esquece moda é arte moda é você se expressar através da sua roupa então, se você está com alguma estampa e aí a estampa está dizendo uma coisa que é totalmente diferente ou contra a sua filosofia de vida cara, você está né, está incoerente ali então, não vai só pelo que está escrito não procura saber ali né, qual a tradução da parada e aí galera por aí vai né se você quer montar um look mais formal e aí você tem uma calça ou tem uma camisa enfim, se você já tem uma parte do look em casa isso quer dizer que você não precisa comprar o look inteiro e você não precisa esperar chegar em casa para ver se vai dar certo a combinação que você fez que você imaginou ali não, você leva as peças beleza e isso eu mostrei com a calça mas você pode fazer isso com short, camisa com tênis com tudo com todas as peças que você tem aí que né você pode levar e fazer isso que eu fiz me diz aqui embaixo o que vocês acharam se você já tem esse costume tipo, não Thiago pô, legal gostei da ideia da dica mas eu já costumo fazer isso e tal ou o que você achou galera bora trocar uma ideia aqui nos comentários eu quero saber a opinião de vocês beleza? se você não me segue lá no Instagram me segue lá no Instagram que eu estou sempre mostrando esse tipo de conteúdo de moda masculina por lá toda quarta-feira tem um live lá no Instagram galera então me segue lá que você vai ficar sabendo quais são os assuntos da live eu analiso o look de vocês na live enfim galera tem muito conteúdo de moda aqui nesse canal tem o blog tem lista de transmissão enfim dá uma olhada aqui na descrição do vídeo que tem vários outros tem a newsletter tem várias outras formas de você se informar sobre moda masculina aqui nesse canal beleza? então é isso a gente se vê aqui no próximo vídeo ou lá no Instagram tchau tchau